Na madrugada fria, meus sonhos te via Olhei pro lado, procuro do outro Querendo teus vezes, procuro o teu corpo Não te encontrei Portal Pagodão.net De repente eu acordei Procurei, você não via Fiquei saudade, eu sinto de você Eu amo minha vida, Maria Eu acordei, você não via Eu não ia, eu não ia, eu não ia Ô Maria Sem você não via Volte, volta pra mim O meu coração Chega pra pensar Chega de desejos Vem me procurar O meu coração Chega pra pensar Chega de desejos Vem me procurar Ô Maria Volta, volta, volta pra mim Eu sei você não vivo Maria Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar De repente eu acordei Procurei, você não via Que saudade, eu sinto de você Eu amo minha vida, Maria De repente eu acordei Procurei, você não via Vem me procurar Volta pra mim Vai Ô Maria Eu falo que falo que Volta pra mim Você, você não vivo Maria Vem me procurar Pra mim Maria Se você não vivo O meu coração O meu coração Chega pra pensar Chega de desejos Vem me procurar O meu coração Chega pra pensar Chega de desejos Vem me procurar Ô Maria Portal Panodão.net Sucesso Se você não Eu sei você não vivo Volta, volta, volta pra mim Vai Vem me procurar Oi Maria Eu falo que, volta, volta pra mim Maria E se você não vivo Maria Eu falo que, volta pra mim Maria Simona Maestro Vai Por trás de um grande homem Sempre existe uma grande mulher Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti